Inédito agora Cadê aquela cantiga sua? Aquela do tempo do... Você brincava a veste debaixo da cama O cachorro latia, o rapia Ai meu Deus, se acaba tudo Tanto bem que eu tinha O tempo do Bumba Esse tempo era fedora batendo a biela no interior Eita, é isso aí Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Essa aqui aí Foi fácil pra ele acabar com o bicho da cachorra Essa aqui que é bem boazinha Cadê? Olha, eu te avisei Mas você fingiu que não me ouviu Não vou voltar atrás Suas palavras machucou em mim Você feriu, partiu meu coração Não vivo de ilusão Prefiro terminar, goodbye Você feriu, partiu meu coração Não vivo de ilusão Prefiro terminar, goodbye Eu preciso aquele dizer sim Romântica, né? Eu prefiro terminar na chuva Ou na chuva na casa Ou na casinha de saber Sapê, sapê, sapê Pessoal, olha Eu falo aqui da Conexão Bonitos No programa